Santa Osita, dia 7 de outubro. Era o século VII, Osita nascia na casa dos Esseques, nobreza inglesa. Seu pai era o rei fredevardo, cristão, piedoso e muito caridoso. A menina foi educada na tenra idade pelos pais dentro dos segores da nobreza e no seguimento de Cristo. Mais depois, eles a entregaram aos cuidados das irmãs berenditinas, que cuidaram tanto da formação espiritual como intelectual. Posteriormente, o rei a chamou de volta para a vida da corte. Costume na época, os casamentos eram arranjados em acordos entre as casas reais, para fortalecer o poder e até mesmo para mantê-lo. Tal era o destino da bela e jovem princesa Osita, obedecendo as regras sociais e políticas da época, deveria casar-se com o filho do líder dos sacções, o príncipe Sigeiro, ele também muito piedoso e casto. Apesar de obrigada a obedecer, ela lutou muito para tentar manter sua virgindade consagrada somente a Cristo, como havia feito em votos particulares, com a autorização do seu confessor. Mas a pressão familiar foi maior e ela teve de cumprir aquele contrato entre poderes, títulos e fortunas. Mesmo assim, não perdeu a fé. Durante a sonoridade do composo casamento real, Osita rezou para que um milagre acontecesse e conta a tradição que ela foi ouvida, pois o marido atendeu seu pedido e mantiveram-se casados como irmãos. Entretanto, na primeira viagem feita pelo marido, que o obrigou a ausentar-se por algum tempo do castelo, Osita o surpreendeu no seu retorno. Ela havia cortado seus cabelos e trocado suas roupas por um hábito beneditino e feito do palácio um convento. Sigero, embora surpreso, permitiu que ela continuasse reclusa e mandou construir um novo convento para ela, do qual se tornou abadeza, sendo muito procurada por jovens da nobreza que desejavam ser suas seguidoras. Osita, porém, não teve sossego. Anos depois, quando piratas dinamarqueses invadiram e saquearam a Inglaterra, Sigero foi morto e o seu convento não foi poupado. O líder dos invasores encontrou-se com a sua beleza e, quando soube que ela era uma princesa, insistiu para Osita entregar-se a ele. Depois de seguidas recusas, friamente, ele mesmo atravessou seu peito com a espada. Nos anos seguintes, o túmulo de Osita foi lugar de uma intensa peregrinação, pois milagres aconteciam e foram comprovados. Assim, a igreja autorizou o seu culto e manteve a data da tradicional celebração em 7 de outubro. Santa Osita, rogai por nós! Santo do dia, indicações! Você já imaginou a missa sem a música? Curso completo de violão, não importa o seu nível de habilidade ou experiência. Você vai ganhar muito com o curso Tocando Nossa Oração ao Céu. O curso estimula a prática com o instrumento desde o início, além de conter muitas aulas e material de apoio. Vem aprender! Clique no link da descrição do vídeo e saiba mais! Música 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 Música